Expedito Júnior fala muito em plano de carreira, em valorização do servidor. Tratar como governador os servidores públicos com respeito e dignidade. Mas quando era deputado federal, apoiou a demissão de 10 mil servidores estaduais. Ainda bem que a história não mente. É só olhar o passado de um candidato para ver.